Boa noite, Ítalo. Esse treinamento é, na verdade, um estágio de correspondentes de assuntos militares. Parte desse treinamento está acontecendo em Rio Branco, mas também outras regiões vão receber esse treinamento que começou ontem e vai até quarta-feira que vem. Ao meu lado está o capitão Andrade, que tem mais informações acerca desse assunto. Capitão, como surgiu a ideia de oferecer esse treinamento para estudantes de jornalismo? Boa noite, Agnes. O treinamento do ECAM surgiu como iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de Selva para inserir os acadêmicos de jornalismo tanto do município de Porto Velho como do município de Rio Branco no contexto da Operação Ágata e de operações militares em geral. Então, os alunos estão passando por treinamentos na parte teórica e prática, entendendo um pouco de como é o funcionamento do Exército, suas peculiaridades, suas missões, suas atividades principais, a forma como atua, características da profissão e também na parte específica do jornalismo, como seria o trabalho de um correspondente jornalístico em atividades de operações militares. E parte desse treinamento, como eu disse, está acontecendo aqui em Rio Branco, mas amanhã e no decorrer dos dias seguintes, não é? Haverão outras atividades em outros municípios e também em Rondônia. Exato. O estágio está se desenvolvendo em três fases. A primeira fase, as instituições teóricas e práticas. Uma segunda fase, em que eles vão passar para conhecer em loco as operações militares já desenvolvidas por outros quartéis. Então, nós estamos atualmente no contexto da Operação Ágata e temos gente nossa operando no terreno. E aí os estudantes de jornalismo vão passar nos locais onde esses militares estão operando. E a última fase é a fase de produção e divulgação do trabalho deles durante o estágio. Eles vão produzir matérias, produtos, vídeos e apresentar isso daí ao final do ECAM. Muito obrigada, capitão, pelas informações. Ítalo, é com você.